Iniciamos hoje em todo o país aquela que historicamente chamamos de Semana da Pátria. Ao longo do tempo muitas coisas mudaram em relação às comemorações, contudo sempre somos convidados a pensar sobre a realidade do nosso país, considerando sua beleza, riqueza e sempre possível capacidade de progresso. Sabemos também que a história da igreja se confunde com a história do Brasil e vice-versa. Os problemas do país são os problemas que desafiam a missão da igreja no mundo. E os problemas da igreja estão presentes nos problemas do país representados em nossa vida diária como cidadãos. É impossível viver na prática uma dicotomia em relação às nossas lutas, conquistas e ambições como cidadãos do reino de Deus e cidadãos brasileiros. Estamos inseridos nessa sociedade e desejando ou não, todos por ela somos responsáveis. Somos uma igreja que vive em um país imenso e juntos escrevemos a sua história. Daí ser impossível deixar de analisar a nossa vida cristã sem falar de justiça e paz. Este é o tema da nossa série de mensagens para todo o mês de setembro que iniciamos na manhã de hoje. Justiça e paz. Duas palavras presentes em todo o texto bíblico, palavras utilizadas como exortação, gratidão e reflexão para a caminhada do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento com a igreja de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, todos os profetas trataram do tema com profundidade, procurando educar o seu povo no caminho da justiça que dá à luz a paz. No Novo Testamento, o ministério de Jesus é marcado por atitudes de justiça diante da injustiça social e religiosa do seu tempo. Após o nascimento da igreja, encontramos os autores bíblicos tratando do tema com profundo zelo, sabedores de que a justiça de Deus que nos livra do pecado e da morte teve o preço da cruz. Portanto, cabe ressaltar logo no início da mensagem desta manhã que estamos diante de um texto bíblico que nos convida a pensar em nossa responsabilidade social, da realidade do nosso país e da justiça que por ele deve ser praticada. O texto escolhido não é um texto fácil de ser digerido. Muito pelo contrário, é um texto duro, provocativo, questionador, tomado por um profundo desabafo do profeta Miqueias diante da realidade em que vivia. Somente a leitura do texto, sem nenhum comentário, já é suficiente para que pensemos em inúmeras questões sobre o tema da justiça e da paz e façamos imensas interpretações. O texto fala por si e essa é a beleza da palavra de Deus. A Bíblia tem a capacidade de nos induzir a reflexão, colocando-nos dentro do texto para nos confrontar com a realidade que vivemos. Quero convidá-los para que caminhem comigo na interpretação do texto lido e em seguida apliquemos seus ensinos à nossa vida para que, ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, tenhamos total consciência do nosso papel como cidadãos e como filhos, filhas de Deus, que promovem a justiça e a paz no mundo. Voltemos ao texto e observemos primeiramente o contexto do profeta Miqueias. Miqueias é um profeta do final do século oitavo antes de Cristo, mas parte da sua história ocorreu durante a primeira parte do sétimo século. Isso fica claro quando analisamos historicamente os capítulos sexto e sétimo do seu livro. Era um agricultor de Judá. Seu lamento registrado no capítulo sétimo, versículo primeiro, nos ajuda nessa compreensão. Pregou em Samaria, pregou em Jerusalém, afirmando que a aliança firmada por Deus com o seu povo fora quebrada. Israel quebrara sua parte na aliança. E com isso, ele denunciava a injustiça, ele denunciava a prostituição, a idolatria e tantos outros erros cometidos pelo povo em sua pregação, dizendo que estas coisas haviam prevalecido sobre o comportamento espiritual e moral da nação. Miqueias afirmava que as pessoas estavam mais preocupadas com os seus direitos do que com os seus deveres. No texto, encontramos um profeta angustiado, ninguém lhe escuta, ninguém escuta a sua pregação. Há um desencanto geral. Em uma breve comparação com os nossos dias, há algum tempo um jornal de grande circulação e nosso país, estampou em sua capa a declaração de jovens que estavam deixando o Brasil com a seguinte manchete, Brasil procura saída para o desencantamento. O texto tratava do comportamento de uma juventude desencantada com os rumos da nação. Diante do tema proposto para este mês, cabe-nos uma cuidadosa análise partindo do princípio de que os dias de Miqueias são os nossos dias. Suas preocupações devem ser as nossas preocupações como igreja. E a pergunta que foi feita ao povo no passado, registrada no sexto capítulo, versículo oitavo que lemos, deve também ser a nossa pergunta, principalmente, pergunta que seja respondida pela própria igreja ao mundo em que vivemos. No versículo oitavo, no sexto capítulo que lemos, temos a seguinte afirmação. Ele te declarou, homem, o que é que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a misericórdia, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos olhar rapidamente para cada uma destas teses defendidas pelo profeta. Deus pede a prática da justiça. Pratiques a justiça. Sabemos que ser justo na linguagem bíblica é ser aprovado, é ser virtuoso, é ser honesto. E o texto fala de um profeta que clamava por tudo isso como fruto da justiça. Havia necessidade de senso de justiça para a nação, de honestidade por parte dos governantes, dos sacerdotes e dos cidadãos, pois as necessidades sociais e básicas do povo deixaram de ser prioridades. Nessa mesma linha de pensamento, o profeta Isaías chega a dizer que a justiça e o direito se retiraram e a verdade andava tropeçando pelas praças, Isaías 59, 14. Havia uma transgressão desordenada da lei que promovia o nascimento diário de constantes atitudes de injustiça. Irmãos e irmãs, leitura como deste texto, são convites desafiadores da palavra de Deus para o cultivo de uma espiritualidade sadia, dominada pela prática da verdadeira justiça. Espiritualidade que tem a sensibilidade de anunciar a justiça de Deus a uma sociedade mergulhada em um pecado social e individual que destrói a beleza da criação. Daí o profeta gritar em alta voz, estou como são colhidas as frutas do verão, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Quando olhamos para as estatísticas que revelam a nossa situação social, ficamos estarecidos. São milhões de vidas, de crianças a idosos, sofrendo as injustiças nos mais diversos setores da sociedade. Todos, em algum momento, todos nós, já presenciamos ou vivenciamos a prática da injustiça. Cada um tem a sua lista particular de práticas injustas em relação a si mesmo, ao próximo e à sociedade. Como cristãos, nossa prática da justiça é revelada ao mundo através dos frutos que produzimos e alimentamos ao nosso próximo. Porque praticar a justiça é dar à luz a paz. E dar à luz a paz é permitir que o governo seja de Deus. E esse governo seja de Deus revelado ao mundo através do seu cuidado e zelo em meio às mazelas da vida. Pois foi o próprio Jesus quem afirmou, bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede de justiça. Praticar a justiça. E a segunda grande solicitação vinda da parte do profeta para o povo é, Deus pede a prática da misericórdia. Ames a misericórdia. Quando falamos em misericórdia, falamos de coração. E quando falamos de coração, falamos de uma íntima relação com a justiça. Pois sem coração, não há verdadeira prática da justiça. Quem pratica a misericórdia, pratica a justiça. Havia, por parte do profeta, uma cuidadosa preocupação com as relações interpessoais. Era preciso haver solidariedade entre as pessoas. Pois a injustiça tinha desencadeado uma crise de solidariedade. Esta é a tese defendida em todo o capítulo sétimo que lemos. Para o profeta, enquanto a justiça cria solidariedade equilibrada, harmoniosa, a misericórdia estabelece a comunidade sob a própria orientação de Deus. Há restauração e equilíbrio nas relações entre as pessoas. Pois há uma verdadeira e profunda preocupação de uns para com os outros. Temos que olhar esse texto e esta solicitação profética partindo também do princípio de que os dias de Miqueias são os nossos dias. Vivemos mergulhados em uma crise terrível de solidariedade. Por que não dizer uma crise de bons samaritanos? Crise de sensibilidade com a dor do próximo. Assusta-nos observarmos certas reações de pessoas diante de algumas situações. Reações de indiferença e total insensibilidade. O profeta registrou o seu desabafo afirmando no segundo versículo que lemos que pereceu da terra o piedoso. A piedade é um ato de um coração misericordioso. Coração de carne e não de pedra. Coração sensível que exala sentimentos dominados pelo amor de Cristo revelado na cruz. Coração que aprende a cada dia com a pessoa de Cristo e todos os seus exemplos registrados pelos evangelhos de um Cristo que não fazia discriminação, que ultrapassava fronteiras geográficas para partilhar o pão, para curar, para abençoar. A prática da solidariedade carece ser vivida nas grandes e pequenas coisas da nossa vida. Pois foi o próprio Cristo quem nos ensinou que os misericordiosos alcançarão misericórdia. E a terceira orientação profética é Deus pede a prática da humildade. Sabemos que humildade é o contrário de arrogância, prepotência, soberba. Nos tempos do profeta Miquéias havia uma sede pelo poder e pela arrogância pessoal. Outros profetas contemporâneos de Miquéias, como por exemplo o próprio Isaías, trataram do mesmo problema pregando sobre os mesmos assuntos. A linguagem do profeta, Deus requer do ser humano que seja humano e não pretenda ser divino. As pessoas que possuíam poder precisavam se comportar como ser humano e não como deuses. Miquéias ensina que o poder existe para garantir a vida e a dignidade de todos os membros de uma sociedade verdadeiramente dirigida pela palavra de Deus. Assim como em relação à justiça e à misericórdia, vivemos em um mundo dominado por uma enorme crise de humildade. Humildade revelada e ensinada pela pessoa de Jesus Cristo e seus gestos e atitudes de justiça baseados naquilo que podemos aqui dizer de um justo amor. A humildade ensinada e cultivada sob a orientação do Espírito Santo que varre para bem longe toda soberba humana, toda soberba pessoal nos aproximando do coração das pessoas. Pois a humildade aproxima e a soberba distancia, a humildade destrói barreiras, a soberba constrói muros, a humildade gera encarnação, a soberba dá a luz ao ódio e à separação, a humildade traz o aroma da vida, a soberba faz brotar o cheiro da morte. Foi desejando que seus seguidores praticassem a humildade que Jesus humildemente também ensinou que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Justiça e paz. Duas pequenas palavras de uma força imensa. Irmãos, irmãs, eu tenho comigo que as crises que geram injustiça, a falta de misericórdia e de humildade começam dentro dos nossos próprios lares, corroem os nossos relacionamentos e sentimentos e afetam terrivelmente as nossas entranhas, fazendo-nos adoecer. Como nos dias do profeta, esta crise afeta a família, pais e filhos, homens e mulheres que vivem sob o clima da guerra dentro de suas próprias casas, como disse o profeta. Quando isso acontece, consequentemente a igreja de Jesus Cristo é afetada, afetando o relacionamento entre irmãos. Irmãos que todo o primeiro domingo do mês, sentam-se juntos ao redor da mesa para a celebração da ceia do Senhor. O que renova a nossa fé está no fato de que o profeta, mesmo em meio a um desabafo profundo, mostrando toda a situação do povo, ele exclama com convicção. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. A tradução original desse texto diz o seguinte, eu volto para o Senhor, meu Salvador. Não apenas olhar para Deus, é o voltar-se para Deus. Eu volto para o Senhor, meu Salvador. Para o profeta, Deus é o Deus da esperança. E ele deseja ser a boca de Deus, para profetizar a esperança em um mundo necessitado de justiça, misericórdia e humildade. Esse é o nosso desafio como igreja, sabendo do cuidado, do amor protetor de Deus e do desejo do Senhor de fazer de nós instrumentos da sua paz, que possamos, nesta manhã, diante da mesa do Senhor, afirmarmos a nossa fé com convicção e alegria, dizendo que somos povo de Deus, povo que promove a justiça, exerce a misericórdia e anuncia com humildade os ensinos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus assim nos ilumine e nos abençoe. Amém.